Bom dia, meu tio. A sua bênção. Então, tio, eu fico feliz do senhor se interessar pela história do Padre João e querer fazer esse livrinho aí. Mas vamos fazer assim. Eu vou conseguir umas fotos da história, referente à história dele. Por exemplo, a diocese, foto da Igreja Matriz, que foi criada por ele, a diocese. O CTL, o Centro de Treinamento de Líderes, é uma área que ele também conseguiu para que a diocese tivesse um patrimônio para que o bispo pudesse vir para aqui. Era uma fazenda hoje onde funciona o Centro de Treinamento de Líderes, o CTL. E uma área dessa fazenda foi doada para fazer um loteamento que tem o nome de Dom Matias. A foto, por exemplo, do colégio dele, o Anísio Teixeira, que hoje é o Colégio Emanuel Brasil Ramos. Tem uma praça também que agora vai denominar o nome dele aqui em Barbosa, uma área que foi doada por ele mesmo para fazer uma quadra e fazer essa praça no loteamento que era dele. Também a Casa Episcopal, que é a Casa do Bispo, foi conseguida por ele. A Casa Paroquial, hoje o Centro Paroquial, onde ele morou há mais de 50 anos. São histórias, localidades. Fazenda Lagamar foi onde foi dele. A gente bota a placazinha, né? Eu fiz até uma placa aqui, eu vou tirar foto e mandar para o senhor. É que era a paixão dele realmente, porque ele vem aqui todos os dias. E outras coisas que a gente possa conseguir, outras fotos da cidade. Por exemplo, a história que ele também foi candidato a prefeito. A história é interessante que ele ia celebrar uma missa com o sacristão. O sacristão caiu da garupa da Lambreta e ele só viu depois que chegou lá na frente, aí voltou para pegar o sacristão e ele estava chorando. E, por incrível que pareça, o nome do sacristão era Chico, né? Chico, irmão de Zaga. E outras histórias do Padre João, que são interessantes, que a gente poderia estar colocando nesse livro. E, trazendo assim um pouco da história dele, eu tenho um resumo também da história dele, que eu posso mandar para o senhor, onde ele nasceu, saiu da fazenda Lagamar, lá em município de Floresta. E aí é um resumo da história dele. Foi feito um livrinho, quando ele fez 50 anos de padre, né? E aí a família fez um livrinho, tem uma foto, e um pouco da história dele, um resumo. Mas tem muita coisa que poderia entrar nesse livro, além desse resumo, nessas histórias, né? que ele tinha um colégio aqui, né? E tem algumas pessoas que estudaram no colégio que podem relatar alguns fatos do Padre João. Foi professor de francês, de português, de latim. E a gente pode estar buscando um pouco dessa história e colocando nesse livro. E depois a gente tira umas fotos dos pontos de Rui Barbosa. Eu posso até me adicionar num grupo aqui que tem fotos antigas de Rui Barbosa. E aí a gente pode também estar colocando dentro desse livro, né? As fotos antigas, porque... Eu acho que é melhor a gente colocar coisas antigas, porque vai dar um... Assim, uma... Uma noção, né? Do que era Rui Barbosa, como foi, quando o padre chegou. Eu acho que isso é interessante. Depois a gente coloca uma foto atual, né? Por exemplo, da igreja, da catedral, da praça central, Algumas coisas assim que a gente poderia estar incrementando nesse livro. E eu lhe dando trabalho para fazer isso, né? Mas, certamente, Deus lhe recompensará e o Padre João vai ficar muito feliz onde ele estiver. Tanto ele como o Yasinha, que também foi uma... Assim, uma pessoa de grande importância na vida dele, né? A irmã, E que veio para aqui com esses quatro sobrinhos, foram criados aqui em Rui Barbosa. E ela foi, sabe, o braço direito dele, porque ela veio para tomar conta dele e ficou até o fim. Né? E é uma história bonita, tio. Eu preciso, assim, pessoalmente sentar e lhe contar detalhes por detalhes. Mas, realmente, a história deles foi uma história, assim, fantástica, né? Uma coisa, assim, que... Foi uma graça de Deus, uma bênção. Mas o Senhor vai ter a oportunidade de conhecer e conhecer onde ele andou, né? As histórias deles, deles, que chegou nesse pedaço de chão aqui em Rui Barbosa, como meu pai também, né? Veio e se instalou aqui em Rui Barbosa e até hoje ele ficou, né? Meu pai também tem uma história bonita aqui, né? Ele chegou rapaz e ficou por aqui, constituiu família e tem, assim, uma história também com a cidade. Fez vários músicos aqui. É uma história bonita também, a história de meu pai. Eu preciso também, uma hora, escrever um livro, né? Ele já está ficando idoso e eu preciso escrever esse livro de meu pai. e penso assim, não nem falei nada com ele, né? Mas eu penso em montar uma escola de música aqui e colocar o nome dele. Eu estou pensando com essa ideia e pensando em fazer isso. Se Deus me permitir, eu vou, assim, realizar esse sonho que eu tenho. Eu quero fazer uma capela aqui na fazenda para colocar um local de visitação e oração e tem várias coisas aqui, várias pertences do Padre João, o chapéu, a bengalinha que ele andava, sabe? E outra coisa que eu penso é montar uma escola de música na Rio Barbosa e botar o nome de João Gomes de Lima Ramalho, que é conhecido como, aqui em Rio Barbosa, ele é conhecido como Lima Ramalho. E eu penso fazer isso. ou então colocar a escola de música Lima Ramalho, que era como ele é mais conhecido aqui em Rio Barbosa. Quase ninguém conhece ele como João aqui. Não sabe, tem muita gente que não conhece o nome dele. Mas é isso, tio. Eu fico feliz de ver o senhor com esse entusiasmo todo e procurando conhecer a história de Rio Barbosa na cidade que o senhor só tem na imaginação. Mas vai ficar muito feliz de conhecer o nosso pedaço de chão aqui. Aqui eu nasci, aqui me criei, criei muitas amizades, tem muitas pessoas que a gente tem afinidade aqui em Rio Barbosa. E meu coração é um coração dividido entre a Paraíba e aqui. É como meu pai, eu nasci aqui, nasci baiano, mas meu sangue é pernambucano e paraibano, porque minha mãe também não é daqui de Rio Barbosa, é de Caruaru, no Pernambuco. Mas Deus tem uma missão e destino para todos nós. E ele permitiu que eu viesse a nascer em Rio Barbosa, que meu pai viesse a morar aqui com minha mãe. E essa é a história da gente. Cada um tem uma história, tem algo a contribuir, a deixar nesse mundo para as futuras gerações. um forte abraço, meu tio. Tchau.